Boa tarde, começando mais um Radar, transmitido pelo sinal digital da TVA para todo o estado do Rio Grande do Sul, chegando no teu televisor há mais de 20 anos e agora também no teu celular e tablet. O programa, nesses seus 22 anos, tem mostrado a produção artístico-cultural e musical do estado, como também tem dado voz à pluralidade de ideias e da maneira mais democrática possível, mas nem só do que está acontecendo no momento se constrói a contemporaneidade. Um olhar sobre o passado também é fundamental para a gente entender o que está acontecendo agora. Por isso o Radar também relembra e mostra para ti movimentos e artistas de outras gerações. Para isso, rodam por aqui matérias, muito material do nosso vasto arquivo que a TVA dispõe, entrevistas, mas hoje o que rola é um resgate musical da obra de Sérgio Sampaio, com o grupo História de Boêmio, que faz um som ao vivo e também fala sobre a relevância da obra desse artista considerado um maldito da MPB. Bom, da música popular brasileira, a gente dá um pulo pelas vizinhanças da América Latina e falamos também sobre o projeto Movida Triplatina, que une artistas do Uruguai, Argentina e Brasil. Também temos a estreia do clipe da banda independente de rock, Dejalmas. Mas vamos, antes de qualquer coisa, com música, com o grupo História de Boêmio. Bora lá! Suje os pés na lama e venha conversar Comigo, 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 chora, esqueça o drama e venha aliviar O amigo, o amigo, vem, não tenha medo, tenha medo, não Vem, não tenha medo, tenha medo, não Vem, não tenha medo, a barra está pesada Vem, não tenha medo, não tenha medo, pode aliviar Ou não As pessoas são meus muitos problemas Eu posso até acreditar Eu acho tudo isso uma grande piada Eu acho tudo isso uma grande piada Ou então eu posso achar Eu acho tudo isso uma grande piada Ou então eu posso achar Ou então eu posso achar Ou então eu posso achar Ou não Ou então eu posso achar 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 Vem, não tenha medo, tenha medo não Vem, não tenha medo, tenha medo não Vem, não tenha medo, a barra está pesada Vem, não tenha medo, a barra pode aliviar Ou não Não me espere pra ver com seu veneno Nem pra ver você chorar Demora o tempo que for necessário Moro longe, eu posso nem chegar Demora o tempo que for necessário Moro longe, eu posso não voltar Demora o tempo que for necessário Moro longe, eu posso Vem, não tenha medo Vem, não tenha medo Vem, não tenha medo, a barra pode aliviar Ou não Vem, não tenha medo Vem, não tenha medo Vem, não tenha medo, a barra pode aliviar Ou não Segue amanhã com o show do cantor uruguaio Dani Lopes, mais uma edição do projeto Movida de Marcos triplatina, que promove o intercâmbio cultural entre Brasil, Uruguai e Argentina. Essa edição conta com a presença dos artistas Dani Lopes, como eu falei, do Uruguai, Douglas Falcoff e a Guilhermina Costa, da Argentina, o Léo Souza, do Uruguai e Richard Serraria, do Brasil, além de parceiros locais como o Marcelo de la Croix e o Lucas Kinochita. E as apresentações acontecem até o dia 30 de maio em várias cidades gaúchas. O Léo Souza está aqui para falar justamente sobre isso. Esse movimento tem mais do que a ideia de fazer um intercâmbio, aproximar mais do que isso as culturas, mais do que a gente promover, sei lá, uma troca, um show aqui, uma turnê, é uma ideia de chegar mais perto dessas culturas que estão parecidas, de certa forma. Exatamente. Boa tarde a todo mundo. Exatamente. É um movimento que tem, não é uma coisa nova, vem já dos anos 90, a vida triplatina mesmo, vem já dos anos sei lá, 2010, essa é a quarta edição da movida triplatina. E a ideia é essa, né? Pegar essa coisa que tem no ar, assim, de coisas acontecendo, tem uma estreia de um documentário também, do Vitor Ramil, aí, muita gente, os irmãos Drexler também estão, tem muita gente ligada, e a movida é uma coisa mais que acontece nesse movimento de canção, da região, né? Com tanta coisa em comum que temos os artistas, a população, né? A cultura, assim, regional. Essa é a ideia, é continuar esse movimento e ser parte da movida, uma movida triplatina. Sim, e interessante que pessoas, antes de fazer, pensar na questão da movida, tipo, com o próprio Richard, e tu que já tá morando até aqui pelo Rio Grande do Sul, já tá morando nesse trânsito de maneira natural, né? Então é uma coisa, chama mais, é mais a chamar a atenção por uma coisa que tá aí há bastante tempo, como tu bem disseste, né? É isso, tá no ar, né? Esse programa aqui também, a coisa da canção da região, marcada pela geografia, marcada pelas tradições, né? Pela cultura, a história, a gente tá sempre no mesmo carrinho, né? Sempre no mesmo caminho. Então é isso, eu também, eu tô naturalmente inserido por muitas razões, mas eu nasci em Montevideo, me criei na fronteira entre Artigas e Quaraí. Depois eu volto para Montevideo e aí pego toda a cultura da Argentina através do Buenos Aires, então, pra mim é natural isso, o espírito da movida triplatina e é isso que tá acontecendo com artistas de prestígio, né? O Kevin Johansen, o Nicolás Falcoff, o Daniel Drexler, o Richard Serraria, com... Eu me sinto parte já desse espírito, né? de ser todos... A mesma coisa, que é a canção regional da... Desde a Bássia do Prata até o Rio Grande do Sul, né? Foi dessa vez, o Movida, ele tá fazendo realmente esse percurso por dentro do Rio Grande do Sul. Não vai ser apenas Porto Alegre dessa vez que o pessoal vai vir pra tocar, né? Que são as cidades que é... Isso, eu queria agradecer, trouxe anotado aí, eu queria agradecer ao Carlos André, André, por... o dono do Ateliê Coletivo, onde começou já a Movida Triplatina com o Dani Lopes, aí tocando no sábado passado, agradecer sempre a parceria do... E foi em Bagé isso? Isso foi em Bagé, sim. Depois tem também o apoio, tem gente que já... estava, né? Com a gente, o Rodoxi também, um agradecimento, e que sempre apoiou, né? Com o 512 aí na Cidade Baixa, mas tem gente que vai se sumando a isso, como o Solar Coruja também, agradecer a Clarice, a turma aí do Solar Coruja, e o Vicente Bote, que é uruguaio também, mas mora em Pelotas e tem um local aí, o Observatório Barras. Desculpem pelo meu sotaque, né? Se for uruguaio. Mas quer dizer, Bagé sempre aconteceu em Pelotas, em Pelotas, em Porto Alegre, e depois esse planteio de um corredor cultural, musical, de canções, entre Porto Alegre, Montevideo e Buenos Aires. Mas agora no Rio Grande do Sul está se abrindo para Pelotas e para Bagé. Bom, tem mais informações no site que já apareceu aí, porque tem uma série de shows bem interessantes, então a galera se liga para poder saber onde ir e o que curtir. Obrigado, né, pela tua presença aí, cara. Obrigado a vocês pelo apoio, muito obrigado e cheguem lá que vai estar muito legal. Prazer, hein? Certo, olha só. Ontem aconteceu no Largo Zumbi dos Palmares um evento em comemoração ao Dia Nacional do Reggae. A organização foi da Associação Cultural Reggae Rio Grande do Sul, ou seja, a CRER, participaram da função vários coletivos com integrantes de bandas de reggae de várias regiões do Rio Grande do Sul. Confere agora um trechinho de como foi esse Domingão do Reggae, assistindo a participação do Hagamano Koya acompanhado pela banda do Groove e na volta do intervalo tem mais Radar. do Rio Grande do Sul.